Os meus vídeos costumam ser longos. Vem o vídeo de meia hora, de uma hora, uma hora e meia, até duas horas. Eu pensei, preciso fazer um vídeo curto. Aí eu estava olhando o Discord do Emoelec hoje e vi que lançaram a imagem 4.8 teste para corrigir alguns bugs da versão 4.7. E eu pensei, por que não fazer uma experiência e dar o flash do Emoelec 4.8 teste num cartão só de 4 GB da SanDisk? Essas que vêm às vezes com alguma TV Box. Então é isso, eu dei o flash num cartão de 4 GB apenas com o sistema, as BIOS e alguns poucos jogos e alguns emuladores como Mega Drive, FBnew, Master System. Vou mostrar, com curiosidade, a versão 4.8 teste do Emoelec funcionando num cartão de 4 GB. Vou mostrar informações aqui do sistema, ajuste de sistema, informação. na versão 21 do quadro de 2024, 4.8 teste. Disco do usuário, 1,58 GB. Usando 558 MB. Emoelec. Agora vou colocar algumas BIOS e alguns jogos e fazer o teste. Vou testar alguns jogos agora. Super NES contra. Mega Drive. Star Eros. Star Eros. Final Bar Capitã e Comando Capitã e Comando Capitã e Comando Até uma curiosidade que eu quis mostrar. O EMOELEC versão 4.8S funcionando apenas num cartão de 4 GB.